Eu quero assim, um negocinho simplesinho, umas fotinhas. Eu vou pôr só um sapatinho, um vestidinho, vai ser ali num cartóriozinho. Quero fazer no mais simplesinho, porque o casamento é cartório. E o que tem a ver com o casamento é cartório? Ah, o que tem a ver com o meu casamento vai ter só... vai ter 50 pessoas. Ah, o casamento do Isaac teve 14 pessoas. O Isaac fala assim pra um casal de amigos. Dá uma olhada ali no meu álbum de casamento. Está em cima da mesa. O cara vem até o álbum e ele pensa, nossa, deve ser um álbum bem chato. Porque casamento de cartório é aquela coisa bem feia, parada. Aí ele pega, tira a tampa da caixa e já vê essa foto aqui, ó. Sabe aquelas capas de cinema? Ele vê que é um álbum pesado. Ele já vê a primeira lâmina, bem montadinha. Ele abre pra segunda, making of da noiva, vestido pendurado. Ele abre para a terceira, a noiva com o fundo todo desfocado, segurando o boquê, numa posição assim um pouco mais imponente. O cara vai ter vontade de ler o álbum inteiro ou não? Ele vai dar essa vontade. Ele percebe que teve making of de noivo. Aí ele diz, mas é casamento de cartório mesmo? E o Isaac diz, é, é casamento de cartório. Ficou romântico. Aí ele olha o casamento de cartório e fala, meu Deus, mas parece casamento na igreja. Que casamento bonito. Que troca de aliança romântica com um sol no fundo. Aí tem a parte mais tradicionalzinha, lógico, que tem os convidados, os irmãos, os padrinhos aqui, um do lado do outro. Isso aí tem que ter mesmo. Nossa, que diferente. Um artista de rua fazendo balabarismo enquanto vocês se beijam. Nossa, casamento de cartório. Nossa, que legal, as fotos não são engessadas. Grades envelhecidas, xavecos ao pé do ouvido. Paulo, eu vou casar no cartório. Eu quero assim, um negocinho simplesinho. Umas fotinhas, um albinho. Eu vou pôr só um sapatinho, um vestidinho. Vai ser ali num cartóriozinho. Um almocinho, quero fazer no mais simplesinho. Porque o casamento é cartório. E o que tem a ver com o casamento é cartório? Ah, o que tem a ver com o meu casamento vai ter só, vai ter 50 pessoas. O casamento do Isaac teve 14 pessoas. Aonde tem cenas de amor, você pode montar um álbum lindo de assistir. Quando tem amor, família, união. Quando tem choro, um casamento de cartório. As lágrimas escorrendo. Dá pra fazer, meu querido. Olha, no final aqui as fotos de uma aliança fera. E as pessoas vão se encantar com o quê? Com o amor que tá aqui dentro, entendeu? Isso aqui é uma caixa de amor. Ah, vamos ver as fotos. Não, não é ver foto. Vamos ver o meu casamento, entendeu? Então dá pra fazer, sim, algo romântico. Em casamento de ato civil. Um abraço, Isaac e Daiane. Gostei muito de conhecer vocês. E a família educada que vocês têm.